Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos para os vídeos de hoje. Ora, tem uma linguagem, tem um ditado, senador Marinho, que obviamente que eu não vou usar aqui, que é de baixo calão, mas esse governo tá gozando com a coisa que os outros fizeram. Essa avaliação do MUDS, tudo que eles colocam como fundamentação para melhorar a questão do risco Brasil, são todas, sem exceção, atitudes tomadas desde o governo Temer até o governo Bolsonaro. Não tem nada, absolutamente nada, que o atual governo Lula tenha feito, que tenha contribuído para isso. Eu não sou nem um dos mais afeitos a ouvir só a opinião das instituições que dão notas no país. Mas a MUDS acabou de melhorar a nota do Brasil. Não fui eu, não fui o ministro da área, não fui o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi a MUDS. Imagino que ela analisa todo o quadro fiscal, de receita, de despesa, de responsabilidade do sistema, e ela melhorou a nota. Botou a nota no que está, com viés de alta, como se chama, para cima. Eu até estranho, porque na verdade, não cito o jornal, mas o jornal, em tese importante, já fiz três entrevistas com gente dizendo, não, não sei por que a MUDS aumentou, na verdade o país está mal. Eu não consigo entender isso. Quer dizer, uma instituição internacional melhora a nota, reconhecendo, não estou dizendo que nós estamos no céu não, mas reconhecendo os esforços e as medidas que estão sendo tomadas. E aqui de dentro fica aquela torcida, não disse que isso aqui dentro da dor, dos colegas senadores, de querer o pior. Estou falando da matéria que saíram, não estou falando dos colegas aqui. Vou até passar um pouco adiante, né, na questão da dívida pública, a maneira como se está ultrapassando o arcabouço fiscal. Esse projeto, onde se coloca um jabuti, que é frontalmente contrário à jurisprudência dessa casa. Matéria estranha. E matéria estranha, inclusive se fazendo aí uma, eu falei de pedalado, mas fazendo aí um gol de mão. Um gol de mão é impedimento. Porque historicamente, para se oferir a capacidade de gastos do governo, né, no ano subsequente, para apresentação tanto da lei de diretrizes orçamentárias, que antecede a própria peça orçamentária, como a possibilidade de antecipação de novas receitas no ano vigente, nós sempre utilizamos, sempre utilizamos o primeiro bemestre. Eu não vou me alongar, porque o nosso líder, Jax Wagner, vai querer agilizar e, obviamente... Eu vou encurtar a minha fala, presidente, porque nós queremos votar. Mas, assim, tem coisas que não dá para ficar engasgado, tá? Primeiro eu quero lembrar aqui que no governo anterior, que nós ajudamos aqui, no momento difícil, que era ali na pandemia, no governo anterior foram seis teto de gastos que foram quebrados, furados. Seis, 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 tá? Então não estão se inventando a roda de reajuste de orçamentário por conta de uma questão pontual, de regra fiscal. Mas eu quero dizer aqui que a maioria aqui, absoluta, só esse ano, ano passado, já viajou... Já viajou para alguma missão no exterior, senador Randolfo, senador Cidio. E eu quero perguntar daqui, não precisa ser do Brasil, não. Daqui dos senadores, os que viajaram para alguma missão no exterior, quem foi que abriu mão e deixou de pagar o seu seguro obrigatório quando vai lá para fora? A primeira coisa que faz depois que tira passagem é tirar o seu seguro obrigatório, paga. Sabe por quê? Porque sabe que lá fora não tem um tal do SUS, que arca com as despesas médicas se tiverem um problema. Sabe que lá não tem as políticas públicas que tem aqui no Brasil, que a gente reclama tanto, mas que no final o Estado brasileiro, ele tem essa arrecadação grande, mas também para poder atender a população, independente de qual classe ela faça parte. Então, parabéns, senador Jacques Wagner, nós vamos votar a favor do projeto. Em relação ao DPVAD, que está se dizendo, senador Portinho, que vai ser, tem que se enfrentar com o povo, em 2020, o Ibope fez uma pesquisa sobre a importância que se dá ao DPVAD. Pois, parmem, o resultado foi 90% acha que é importante, 53% considera muito importante e 37% considera importante. Esse é o DPVAD, em 2020, quando ele já vinha em tese morrendo, foi feita a pesquisa. Por isso que o ex-presidente foi diminuindo o primeiro valor para depois terminar. Eu, sinceramente, ouvi algumas falas aqui, por isso que eu pedi para falar, senador Davi. Porque, por exemplo, é tungar ou botar a mão no bolso do trabalhador. 50 reais ou 60 por ano são 5 reais por mês. Me perdoem, mas eu que fui governador, cansei de defender o pedágio das estradas. E enfrentei muito debate, porque ninguém quer pagar. Mas é obrigatório para quem estiver circulando. E não é para o governo, é para a empresa que ganhou a concessão. E é obrigatório, você não pode passar sem pagar. E eu dizia aos cidadãos baianos, você prefere pagar esse 3, 5, 10, seja lá quanto for, ou você prefere ver seu carro com pneu estourado por um buraco, ou perder sua vida na hora que você capota por uma estrada ruim. Então, nem tudo que é compulsório, na verdade o nome já diz imposto. Se fosse imposto, se fosse agradável, ninguém queria pagar. Mas, por exemplo, a gente mora num condomínio, é compulsório pagar o condomínio. Se a maioria do condomínio decidir fazer uma reforma, será compulsório você pagar a verba extraordinária para reparar. Não necessariamente o que é compulsório. Eu quero insistir, estou vendo o senador Carlos Viana aqui, alguém de salário mínimo dificilmente terá um carro. Mas se tiver um carro, é pensando nesses que está se fazendo um compulsório solidário. Porque eu, V. Exª, eu diria até a maioria dos senadores e senadoras aqui, que temos carro, a primeira coisa que fazemos, o que é? Um seguro contra terceiro. Porque se você bater e atropelar, tem as apólices todas previstas. Quanto custa um seguro desse? Eu não sei, 5, 6, depende do valor do veículo, depender do tipo de reparo que tem que fazer, 5, 6, 7 mil reais. É óbvio que uma pessoa de menor poder acusada não poderá fazê-lo. Nós estamos garantindo com isso o mínimo. Então, até 40% vai para o SUS. A Câmara botou que 35 a 40 é até 40. 35 a 40? Não, era 50, não fomos nós, baixou para 40 lá. Até 40. E botou 35 a 40 para estados e municípios que têm um sistema de transporte coletivo. Qual é a visão, imagino, dos colegas deputados? É tentar dar dinheiro para melhorar o sistema de transporte e ele, tendo mais fluxo, ter menos acidente. Então, deixa, eu queria, eu vou dar um número. De 2008 a 2023, foram atendidos, pelo DPVAT, 8.909.869 pessoas. Ou seja, perto de 9 milhões de pessoas. Entre 21 e 23, que em tese já não existia, foram atendidos ainda com remanescente do Caixa, que saiu do grupo de 400 curadores e foi para a Caixa, foram atendidos 773.400. Então, pelo amor de Deus. Se você até aqui não é inscrito ainda, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos.